Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos sejam bem, mais uma aventura aqui no canal. E hoje eu trago aqui uma comprinha que eu cheguei a fazer recentemente na Amazon de três volumes de mangás aqui, na verdade é um manuá, que eu estava muito ansioso para poder adquirir. E eu confesso para vocês, esses mangás aqui, esses manuás aqui, eles são referentes a uma música que eu já escutei já há um bom tempo, que é do Kaito, e recentemente um amigo me recomendou uma música também do Ni Rap para me escutar, que é dessa obra que eu acho muito incrível, que só agora eu estou conseguindo poder adquirir o material físico, mas assim, por acompanhar mesmo, eu nunca cheguei a acompanhar a obra de fato, acompanhar mais a fundo, só agora eu vou conseguir poder me desfrutar de uma leitura muito gostosa, que eu gostei demais da temática da obra, e os dois raps que eu já escutei já há um bom tempo, que é do Kaito, que seria The Begin of the End, o começo, depois o fim, que são dois raps dele, tem um do Ni Rap também, mas esses dois, depois o Kaito era algo vicente, porque eu escutava direto, eu falei, poxa, que obra da hora, né, que é algo que me comprou, que seria assim, com uma nota de um acorde, vocês irão ver, eu preciso ser forte para os proteger, não deixarem quem corte, quem importar para mim, esse é meu começo, depois do fim, eu sou Arthur Elwin, e tem uma outra que é quadro elementar, dragão, vem, vem, é meu começo após o fim, por quem devo lutar, Arthur Elwin, sabe, eu sou quadro elementar, tão mimado, traço, ero, arrogante, cova, não é, meia, sem um aviso, eu vou te pegar, Lucas Aguilupim, por quem devo lutar, Arthur Elwin, sabe, eu sou quadro elementar. Cara, assim, eu gosto demais desse rap, então chega de enrolação e vamos ao que interessa aqui, né, tem o Dani Rap que eu escutei recentemente, que meu amigo compartilhou comigo, então eu não sei muito ainda de cabeça a letra, mas, enfim, de todo modo, eu curti bastante, então vamos lá, né, chega de enrolação e vamos ao que interessa. Aproveitei essa promoção da Amazon, cara, sério, porque tava numa promoçãozinha boa demais, e eu falei, cara, eu tenho que pegar essa obra, eu tenho que pegar essa obra, se eu não me engano, ela tava a 70 reais, os volumes, aí eu falei, não, 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 eu tenho que pegar uma promoção boa, e foi onde eu consegui adquirir uma promoçãozinha bacana. Vou deixar aqui esse estilete de lado, que eu tenho medo, eu tenho medo desse estilete, opa, vamos lá, eu acho legal essas mensagens, porque, uau, isso que é oferta, é, é uma oferta boa, aqui é uma oferta boa, hein, boa, vamos lá, vamos lá, vamos ver se você vai me deixar feliz aqui, uou, caramba, cara, caramba, cara, nossa, eu tô muito feliz, tô muito feliz, e, opa, uou, caramba, cara, assim, método de envio da Amazon, eu não vou nem questionar muito, porque, pelo amor, né, deve ser algo mais protegido, né, pô, material desse aqui, não, você vê, eu acho que bolha, né, não, mas, enfim, e olha isso, pessoal, que eu adquirei, cara, nossa, tô muito feliz, olha isso, meu, que qualidade, só essa capa aqui já me comprou, gente, só isso daqui, assim, eu tô muito ansioso pra poder ler a obra, do pouco que eu conheço, né, dessa obra aqui, The Banes of the End, é o quê? É um rei, né, tipo, assim, ó, resumidamente, é uma pegada de Mushoku Tensei, né, que tipo, que eu curto bastante o Mushoku Tensei, é, e algo assim, o que eu acho legal, tipo, é, eu vejo que é o tipo o Mushoku Tensei 2.0, né, com esse personagem aqui, ó, então, tipo, meio que esse carinha aqui, ele reencarna nesse mundo aí, ele era um antigo rei, né, que perdeu sua vida e etc, e ele já é overpower, já nasce meio que overpower, sabe, do pouquinho do que eu cheguei a escutar das músicas e etc, e vai trilhando a sua jornada aí e tal, e já tem essa pegada de poderes desse mundo que eu vejo, que até meus amigos até me informaram, que é a respeito de poderes elementares, essas coisas de magia, e eu curto bastante, e eu tenho até um personagem de RPG, que os meus amigos ficam, tipo, pô, você já quer deixar seu personagem overpower? Não é assim, cara, tipo, mas, se eu pudesse ver um personagem de RPG, seria tão tão overpower, mas, tipo, é que eu gosto dos quatro elementos, cara, então, tipo, sempre eu falo, pô, meu personagem desse aqui vai ter os quatro elementos, né, não, 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 João Paulo, não é assim, eu falei, tá bom, tá bom, tipo, mas, enfim, voltando aqui, nossa, acho muito engraçado, mas, enfim, bom, é, vou abrir com vocês aqui o material em si, né, pra mostrar como que está o material dessa obra, vamos lá, né, vamos ao que interessa, vamos abrir aqui rapidinho, todo cuidado, cuidado aqui, pô, material bom, se eu não me engano, esse volume lançou em 2023, o volume 1, aí os outros começou a lançar agora, em 2024, pelo que eu cheguei a ver aqui, né, então, assim, é interessante, né, não sei por que a demora, né, porque eu vejo que está bem adiantado lá, lá pra fora a versão em 3, né, bom, olha isso, gente, pô, que material lindo, hein, cara, curtinho, hein, gente, olha o acabamento disso, Poxa, muito bonito, meu primeiro mãoá aí adquirido, ó, a colagem aqui tá boa, ó, uma ótima colagem, tô curtinho, hein, gente, nossa, olha, já mostra um pouco da sinopse, rei grey, ó, rei grey é um governante notável, com reinado próspero, mas, no entanto, a opulência e o sucesso não podem enterrar o vazio e a solidão, seu tempo como rei, contudo, chega a um fim abril, e ele reencarna como Arthur Ewing, um bebê nascido em um mundo de magia e monstros, e, ok, vou até falar o resto, né, equipado com memórias de sua vida anterior, e o desejo de proteger o calor recém descoberto, que o cerca, Arthur começa sua jornada para se tornar um poderoso guerreiro mais uma vez, treinamento de espada, formação de núcleo de mana, estudos da magia, arte faz tudo para ser o mais poderoso possível, mas será o suficiente para repetir a sua vida, forças perigosas que ameaçam uma segunda chance na vida? É, sua segunda chance na vida? Bom, estou muito na expectativa aqui dessa obra, eu acredito que eu vou curtir bastante, muitos já me recomendaram, vamos ver aqui o material, ó, uma orelha aqui, interessante, material que eu achei bem, bem bom, gente, acho que é uma capa cartonada, né, se eu não me engano, mas assim, bem, bem resistente, ó, frutinha, ah não, mão lá de trás para frente, é, normal, né, eu já confundi, vocês podem ver a orelha, acho que é que é o que está o produtor, é um outro tipo, né, chegou a hora de ver, o que o mundo tem a oferecer de verdade, poxa, eu acho que é que é o começo, começa, né, estourando o pop, ficou legal, e aparenta ser fosco as páginas, não é um brilhante, tipo, eu achava que era brilhante, uma pegada florida brilhante, sabe, tipo, um papel colchê, seria interessante, começo, ó, que da hora, cara, é, um mochão que tem C, ó, tem quase a minha pegada de mochão que tem C, né, ó, começo, tudo, nossa, cara, não, já começa já overpower, ô, garotinho, cara, eu já gosto disso, cara, pô, é da hora, lembra muito o mochão que tem C, olha, nossa, gente, estou ansioso para ler isso, hein, nossa, estou muito ansioso, olha, o material aqui, a fluidez está boa, hein, está boa mesmo, cara, olha, o molequinho já começa a overpower, já, vou, é, hoje ele está boa, poxa, curtinho, pessoal, vamos aqui ao próximo volume, o volume bonito, olha, esse volume 3, cara, nossa, muito bonito, vamos ver aqui, pensando no mangá que eu estava ansioso para adquirir, cara, sério, abriu, olha isso, gente, olha isso, cara, pô, que capa bonita, tem um machucadinho aqui, tem um, não, 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 não vou, não vou, aclamar tanto por isso, não, tem que parar de ser chato, às vezes, tem que parar de ser chato, porque, ah, mas enfim, como vocês podem ver, a colagem está legal, estou curtindo o material, poxa, bom, hein, gente, nossa, olha aqui, gente, nossa, essa colagem aqui, cara, meu amigo, o que está acontecendo aqui, nossa, pô, Nilpop, está com um grande, nossa, pô, aqui, colinha aqui, passou, demais, né, passou demais a cola aqui, né, ah, meu, vamos ver aqui, né, parece que aqui já estou em uma emboscada, né, caramba, gente, meu, cara, eu estou muito ansioso, nisso daqui, cara, nossa, cara, eu quero começar ali logo, sério, gente, assim, eu até vou falar para vocês, que eu não sei uma data de periodicidade, ainda, é, conclusa, dessa obra, né, eu tentei pesquisar a respeito mais a fundo, mas não consegui achar, né, a periodicidade, mas eu espero aí que seja em dois, em dois meses, né, trimestral, seria interessante, né, outro trimestral também, e etc, né, vamos lá, vamos até o volume 3, e aí, tem um medo de usar estilete para ver isso, escapar o estilete aqui da mão, nossa, machucar o mangá, errou tudo, poxa, olha isso, gente, nossa, cara, essa capa, ela é linda, hein, vou falar para vocês, que capa linda, meus amigos, ó, colagem até que está legal, legal, um pouco, agora depois, vou tomar colagem, legal, tá, tá, boa, vamos ver, daqui já é mais pesado, vê, curti, hein, não consigo ver a gráfica, esqueci de falar da gráfica, eu não achei a gráfica aqui, o responsável, eu não consegui achar gráfica, letras, edição, edição, diretor, extracção, eu não consegui achar gráfica, o que eu quero, nas plataformas tapas, editora Gabriel, Lu, não consegui achar, quem souber aí da gráfica, se quiser deixar aqui nos comentários, pessoal, ajuda bastante, ó, legal, nossa, olha, essa capa aqui, eu achei bonita, muito bonita, nossa, olha, pô, tem uma elfa também, cara, meu, tem esse Lucas Vikes aqui, eu quero saber, que personagem é esse, cara, já não gostei dele nas músicas, sério, então, eu quero ver como que vai ser esse embate aqui, lá em do mangá, cara, mão lá, né, contudo, mas pô, que da hora, cara, olha, essa elfa, eu gosto de elfas, cara, sério, nossa, elfos assim, em obras, eu acho muito da hora, sério, olha, quero ver os anos poderes elementar, cara, aí, nossa, olha isso, gente, cuidei essa boa, legal, hein, nossa, caraca, nossa, caramba, ô, oxe, é um dragão aqui, dragão, em mim, é meu começo após o fim, agora tem dia da pegada do dragão, caraca, ô, bonito, hein, gente, o material é bom, hein, aqui não tem tanta cola, igual do último volume, né, de dois ali, aqui já tá mais de boa, um pouquinho vazando, né, e bom pessoal, esses foram os três volumes, de The Beginning of the End, né, o começo, depois, o fim, né, então assim, tô muito ansioso aqui pra fazer leitura, né, e é basicamente isso, né, cara, assim, que felicidade, cara, sério, eu acho só o volume 2 que eu não curti muito, que o excesso que cola, que o meu amigo, olha, nossa, mas, enfim, né, bom, é basicamente isso, eu me despeço de vocês por aqui, e rumo a uma próxima aventura, fui pessoal, tchau, tchau,